Estamos aqui hoje na Prefeitura Municipal para falar sobre o período proibitivo de queimadas. Ao meu lado, o fiscal do meio ambiente, Silas. Silas começando o período da seca e o pessoal ainda continua queimando. É importante frisar que é um crime ambiental. Eu gostaria de pedir para a população que não coloque fogo nesse período, que é um período de seca, está muito quente, úmido e o fogo se alastra muito, queimando várias propriedades, matas, animais ficam sem comida, cerca e etc. E quero pedir que aquelas pessoas que souberem de onde é que o foco de fogo começou, que venha e faça seu boletim de ocorrência, faça sua denúncia, fala de onde é que veio, para eles se livrarem da multa. Mas eles têm que indicar o local que o fogo surgiu, que eles escaparão da multa. Agora, se todo mundo ficar quieto, automaticamente vocês estão vendo o IBAMA, a SEMA do Estado, helicóptero, Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA, e eles vão passar multando de onde o fogo passou. Para eles não interessa onde é que o fogo surgiu, não. Onde o fogo passou, eles vão passar multando o pessoal. Então a gente pede que a pessoa venha até a secretaria e informe o local que surgiu o fogo. O sítio que o fogo surgiu, pôs outros não serem penalizados. Aconteceu igual vários anos para trás, que penaliza todo mundo por causa de uma pessoa só. Então o fogo surgiu no vizinho, fala lá, vem do fulano, e entrou no meu, se for possível, a hora do fogo chegar no dele. Vem aqui, anuncia e fala, tira foto, comprovando com o celular que o fogo está vindo de outras propriedades, para se escapar da multa. E aqueles que ficar quietos, que concordou com o fogo. Então aqueles lá, automaticamente, o IBAMA ou a SEMA vai passar e vai penalizar de ponta a ponta aqueles que se conscientizou com o fogo. Qual o valor dessas multas aí, Silas? Ela é variável. Elas são por hectare. O hectare que o fogo queima. Então a gente não divulga o valor e nem fala o valor, que é da consciência do que acontece lá. Depende, né? É, depende do que vai acontecer lá. O estrago, como vamos falar assim, o estrago ambiental. Lembrando que o meio ambiente tem a parceria da polícia civil aí, para coibir esse tipo de crime, né? Nós estamos com parceria com todas as polícias. Força Nacional, Civil, PM, qualquer uma está dando apoio para nós. Importante que as pessoas fiquem atentas e alertas aí também, né? É, que eles não, que façam seus aceiros. A primeira coisa que a gente pede é que a pessoa avise de onde é que o fogo está saindo para eles tentarem se livrar de multas. Que as multas são pesadas e acontece, o Ibama gosta muito de embargar a terra e aquela pessoa que a terra fica embargada já não consegue fazer nenhum financiamento. Esse método aí de colocar fogo já é um método muito antigo, né? Hoje em dia não tem mais necessidade de colocar fogo para poder preparar a terra ali, para poder fazer o plantio, né? Sim, mas o pessoal continua ainda queimando, né? A gente pede que deixe passar o período proibitivo, que deixe liberar, não coloque fogo agora, porque agora você está vendo como é que está o tempo. Por volta do meio-dia, o dado naquele calor um abafado, que o fogo vai se alastrar, aí é mês de agosto, venta muito. A gente pede que a pessoa aguente um pouco mais, espera mais para frente, deixe liberar, para a gente sair do ranking lá de primeiro lugar do estado aí de queimadas. E quanto mais queimadas houver, mais fiscalização vai vir. Hoje você liga uma televisão, Cuiabá, por exemplo, o Jornal de Cuiabá, só fala em queimadas, queimadas. E quanto mais queimadas houver, são mais fiscalização que vai houver no nosso município. Aí a gente pede a colaboração de todos, para evitar queimadas agora nesse período, para ver se a gente sai desse ranking aí. Então, esse é o Silas, ele que é fiscal do meio ambiente aqui no nosso município, de Coniza, diretamente aqui da Prefeitura Municipal, com imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.